VAMOS PACEAR Na beira da praia deixou calmar Esperando a noite chegar Vamos ver o sol indo embora E ver a tarde se despedir Vamos entrar a noite juntos E depois ir namorar Na beira da praia deixou calmar Se abraçar, se beijar Na beira da praia deixou calmar Esperando a noite chegar Na beira da praia deixou calmar Se abraçar, se abraçar, se beijar Na beira da praia deixou calmar Esperando a noite chegar Vamos ter dias de sol E tardes pra namorar Com noites sobre os lençóis Cobertas de canto entre nós Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau